R$ 97,00, esse é o preço promocional do mapa astral. Não sei quanto tempo vai durar, é devido a semana e o mês do consumidor desse mês de março. Corre no primeiro link da descrição, são dois mapas pelo preço de um, mapa astral e mapa numerológico. Eu tô falando sério, é o seu momento de fazer o seu mapa. Corre aí e compre agora. Cigana Sulamita, uma das maiores videntes do Brasil, fez previsões inéditas e revelou coisas que vai arrepiar a todos que assistiram. Então peço que assistam até o final. Vou deixar o canal da famosa Cigana aí na descrição, ela que hoje é uma das maiores videntes do Brasil. Inscrevam-se lá no canal dela e pode rodar esse vídeo. Não é uma energia tão malévola como a de um cidadão que eu tirei alguns dias que queimou o meu ventilador. Mas também não é das melhores, não é das melhores. E por isso que o vídeo não vai se estender. Então, com a permissão de vocês, eu vou tirar uma geral e perguntar. Eu não vim falar sobre, exatamente, uma geral sobre o Vladimir Zelensky. Não vim. Eu vim tirar uma geral sobre a relação, ou não, da Ucrânia e a substância adrenocromo. Mas vamos ver o que que essa geral, né? O que que, lembrando que eu sempre estou aqui. Gente, desculpa. Hoje eu acordei buquinha e atacadinha. Muito ventilador em cima de mim e eu acordei desse jeito. Bem cedinho ainda, eu não tosei tudo que eu precisava. Então, me perdoem. Hoje eu vim trazer sobre a relação, se tem ou não relação, né? Mas eu precisava da energia do 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 Vladimir, né? E não é uma energia muito confortável, não. Espero que não queime nada hoje, né? Eu só espero que não queime nada. Então, por isso que eu falei, quando a energia for mais densa, eu vou minimizar o tempo do vídeo, tá bom? Vamos lá. Sempre eu estou aqui de forma voluntária e parcial. Eu simplesmente revelo através da minha sensibilidade das cartas e as cartas são tiradas na frente de vocês. E quem não acredita no que eu falo, dá um Google aí e vê o significado das cartas. Aqui é feito tudo, tudo certinho. Não tem corte na hora que eu tô jogando carta, eu tô abrindo carta, não tem. Pra vocês verem a veracidade, tá? E, inclusive, eu vi um comentário ontem de uma girassol que tava decepcionada, né? Com o Bolsonaro. E você vai continuar defendendo ele? Foi a pergunta dela. Eu não defendo ninguém. Eu vejo através da espiritualidade. Eu só revelo através da espiritualidade. É isso que as pessoas têm que entender. Não é pelo fato de eu ser patriota, nem de eu ter os meus girassóis, que eu vou defender alguém que possa fazer alguma coisa errada. Eu revelo sobre a espiritualidade. Então, aqui não é minha opinião pessoal sobre Bolsonaro, sobre Vladimir Zelensky, é sobre o que eu sinto pela energia e pelo que eu vejo. Pelas minhas cartas de revelação, tá bom? Então, vamos lá. Eu sempre deixo explicadinho, porque as pessoas acham que sou eu que quero tirar X ou Y. E não funciona assim, né? Existe alguma relação? Ó, caiu. Essa carta não é daqui? Poxa, essa não é. Na hora que eu pus... Nossa, gente. Na hora que eu pus na caixinha, ela deve ter, né? No meu baúzinho, que eu ganhei de um casal de girassóis lá da Bahia, maravilhoso, né? Entre baralhos também. E pra você que quer mandar um mimo pra cigana, ou tem uma empresa e quer que eu fale aqui, entre em contato, né? Aí tem aqui na descrição, o link da descrição do vídeo, na descrição do vídeo, tem a caixa postal da cigana, pra você enviar o que você quiser, tá bom? E pra você que questiona parceiro do canal, entre em contato no WhatsApp e descrito aqui na foto de capa e converse com o César, tá? Por mensagem, tá bom? A princípio. Que ele vai dar maiores informações. É que as cartas são novas e grandes, né? Qual é a relação? E não esquece, tá, girassó? De colocar nos comentários a sugestão pro vídeo pra próxima, agora, quinta-feira. É muito importante. É de suma importância, eu travo a sugestão de vocês. Se é sugestão pra vídeo, cigana, cigana não escolha o que vai trazer vocês. Esse canal foi feito pra vocês. Então, é dessa forma que eu trabalho. Ah, perguntaram já, né? O que que é? Agora dá pra ver melhor, eu creio. O que que é essa tatuagem no seu peito? Essa tatuagem é uma coruja, sim. Na cultura cigana, a coruja, ela simboliza a vidência com sabedoria. Sim. É o nosso terceiro olho, né? A nossa vidência com sabedoria. Porque não adianta você ser vidente e ser estúpido, né? Eu falo. Imagina, o vidente, ele tem por obrigação trazer acalento também ao coração das pessoas. E não só tragédia. Tem, 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 tem vidente aí que só fala de morte. Oh, nem? Fica complicado, né? O vidente, ele veio como vidente porque ele tem obrigação de passar uma luz pras pessoas. Eu trabalho, né? Baseada na luz. Mesmo quando eu venho trazer coisas mais delicadas, assuntos mais delicados, mas a gente não pode ficar pregando só o medo, o terror, a raiva. O que que é isso? Isso não é uma vidência, né? Com sabedoria. Muito pelo contrário, uma vidência com estupidez. E é, é essa minha poruja, né? Doeu pra fazer pra dedeus. Cigana, cigana é filha de mãe cigana e pai hippie, né? Por isso que eu sou assim, uma cigana meio roqueira e tenho o nome da filha, da, filha não. Minha filha morreu, né? Alguns dias. Da esposa, do, o Elvis Presley, né? Ah, vocês estão pedindo pra mim? Gente, eu falo, olha que cartas lindas, eu falo, eu tô com o baralho cigano e com o taro hoje, tá? Eu queria cartas mais ou menos do mesmo tamanho, porque esse, esse baralho cigano, ele é enorme. Muita gente pede vídeo que eu já fiz, né? Então, clique em vídeos, tem mais de quatrocentos vídeos da cigana. Clique em vídeo desse, que tem vídeo lá da cigana, tem mais de quatrocentos vídeos. Eu vou pedir pros produtores colocarem hoje no finalzinho do vídeo o link do vídeo sobre os três dias, três dias de escuridão. Eu já fiz esse vídeo. Lá atrás, acho que um ano, talvez, não sei. Mas eu já fiz esse vídeo, tá bom? Então assistam, vamos lá. Tem muitos vídeos que vocês me pedem e cigana já fez. Aliás, tem muita, tem muita gente que não gosta da cigana. Eu tô falando de outros coleguinhas, né? De trabalho. Porque a cigana, ela é meio atrevida, né? Eu trago coisas aqui que outros não trazem. Eu não tenho... Não é o que eu sempre falo, né? Toda vez que meu advogado assistiu um vídeo, ele aumenta a dose de remédio dele. Porque ele fala, não é possível, ela não fez isso. Porque eu tenho que trazer, eu tenho que mostrar a verdade a vocês. Muita gente, inclusive, videntes, estão aliados ao sistema. Vocês sabem disso. Eu não. Hoje, ó, são sete e meia da manhã. Domingo, sete e meia da manhã. E essas crianças abençoadas, é a segunda vez que elas tocam o telefone hoje. É uma delícia. Elas gostam de provocar cigana. Deixam-se, não, não tem ninguém. Boomer, Boomer. Não tem ninguém. Não tem, não tem. São as crianças. Enfim. Eu até me perdi aqui, gerações. Eu até me perdi com o que você estava falando. Vamos lá. Desce daí. Tem ninguém. Vamos lá. Eu me perdi. Gerações, de verdade, essas crianças conseguiram me desconcentrar. É uma brincadeira muito antiga, né? Acho que todos nós fizemos um pouco disso. Agora eu estou pagando por tudo o que eu fiz. Porque eu apertei muita campainha na minha vida. E agora eu estou pagando por tudo o que eu fiz, de verdade. De verdade. Bom, vamos lá. Eu me desconcentrei no que eu estava falando. Não, não tem ninguém no portal. Afinal, cigana fala pra Dedéu, né? Mas eu me perdi. Desculpa. Então, vamos dar continuidade aqui. Se eu lembrar, eu falo. Eita. Vamos lá. Me perdoem, meus direções. Todo mundo sabe que eu filmo de forma muito caseira, né? Filmo na minha casa. Eu não tenho estúdio. Enfim. Então, essas intercorrências acontecem. É o que eu falei. Na hora que eu estou cortando as cartas, eu não deixo fazer corte nos vídeos, tá? Então, tem vídeo que vocês me pedem. E já tem lá. Bom, amigos, compartilhem muito esse vídeo. Deixa seu like. Vão lá no canal da Cigana. Inscrevam-se aqui também. Um forte abraço pra vocês. E até mais.